Bom, seguinte, eu entrei num jogo rolando Bom, pelo menos eu entrei num time que tá ganhando Essa é a vantagem Vamos proteger a sala Que quebra, quebra Então a gente bota um bagulho de aço aqui, né? É Agora a gente vem aqui, deixa eu ver aqui A gente quebra essa parada aqui E já bota outro tapete Temos outro tapete guardado A gente vai marotar aqui pra pegar os malucos Será que vem alguém aqui? Tem alguém aqui, tem alguém aqui Eu tô ouvindo passos Ali Hahaha, tirou onda Tirou onda Aí Bora achar o contêiner, gente Só entrar aqui Temos que escutar passos Não tá achando? Sobe Escutei barulho pra cá Pra cá não tem nada Puta que pariu Uau Ô porra Caralho, que susto O bom desse jogo é que ele não tem mapa, né? Ó, tem uns bagulho de rádio aqui Eu tô escutando um barulho chato aqui em cima Cara, tão correndo lá em cima Que eu tô ouvindo Cara, que burro Cara, eu dei de cara com o maluco Ele não me matou, velho Que burro Direita, direita Atrás, atrás, atrás Ele morreu Você viu um cara por aqui Não é culpa minha não Tô esperando os caras virem por aqui Isso aí, garoto Cara, nem esperava que eu tava ali esperando ele Ó o outro aqui, ó Tinha dois, velho Que merda, hein? Ô, o cara mitou, maluco O cara mitou Eba É no avião Achei de primeira Não Ele quebrou o carrinho Miserável Mano, protege aí Que eu protejo aqui atrás Tá, eu vou por cima É só eu na calma Na cautela aqui por cima Que vai tá tudo tranquilo Meu Deus Meu Deus Morreu feio, hein, filho Morreu feio pra caralho O cara ia dar uma marotada aqui assim E se fodeu O cara vai entrar um por aqui, hein Eu acho que vai entrar um por aqui, hein Vou esperar Mano, eu vou por aqui mesmo Negócio de ficar lá embaixo Não é comigo não Porra, não matei ninguém dessa vez Olha que sorte O cara vem marotar, gente É bom ficar esperto com ele Toma, otário Sabia que tinha alguém aqui em cima Bom, agora é refém Vamos tirar um sanguinho do refém Dá pra tirar um sanguinho dele aqui Vai ficar aqui quietinho aqui Só esperando esses maus vêm Só não fica na minha frente Pelo amor de Deus Nossa, pode vir um por cima de mim aqui Meu Deus do céu, Berne Morar na calma Fora que eu tô de 12, né Esses caras vêm aqui pra cima Fudeu Nossa, que susto Calma, cara Calma, cara Não, tá vindo nisso Ah, o filho da puta Vem quietinho Nossa, véi Opa Isso é louco, cachoeira Ai, ai de novo Ih, se vir uns dois ferrou Vai meter bala no cara e já era Ih, deixou a perninha dando sopa Ih, 15 segundos Ai, ai Ai, garoto Ai, garoto Boa Oh, oh, oh Yeah Mitou Igor mitou, véi Igor é meu fã Ganhamos Estou escutando alguém mexer nos negócios aqui Vem cá Atire em mim Atire em mim Atire em mim aqui Você foi avistado Peraí, tem uma câmera Ah tá, achei ela Porra, vou ter que ir lá perto Ah, quebraram a porra da câmera Já eu tô aqui quebrando a cara Pra quebrar ela Porra Busceta do caralho O cara me matou Ô porra Vou cair Vou mandar com o devagar aqui Que talvez os caras tenham a estratégia do headset Ficar com o headset no último volume Pra ficar ouvindo o jogo Bem ouvido Como se estivesse Ou ouvindo a gente Passei a paquinha tio Yeah Yeah Ganhamos